A ideia do Arte Impulso surgiu num dia que eu estava num café em Guarulhos, na cidade de São Paulo e eu estava assistindo um vídeo no meu notebook sobre como são criados os movimentos e mostra um jovem pulando no meio de uma multidão e todo mundo ridicularizando aquele jovem mas de repente um outro vem e os dois começam a dançar juntos, continuam dançando juntos e depois outras pessoas começam a se juntar e em menos de 3 minutos mais de 50 pessoas dançando loucamente e aquele vídeo mexeu muito comigo, fiquei emocionado inclusive e liguei para minha consultora de marketing e disse vamos criar um portal onde todas as pessoas possam ter acesso e a gente possa agregar todo mundo nesse lugar e dividir conteúdo semanal para essas pessoas dentro do Arte Impulso você vai ter diferentes conteúdos a cada semana um conteúdo diferente, programado e com material didático então nós teremos ferramentas de coaching e quem não conhece a metodologia do coaching é justamente a metodologia que me trouxe até aqui transformou minha vida em muitos sentidos e por isso eu quis ajudar outras pessoas também e hoje trabalho como coach, palestrante, entre outras coisas nós vamos ter também entrevistas e eu vou fazer questão de direcionar essas entrevistas de forma que os entrevistados nos tragam insights, dicas de como eles chegaram ao sucesso e isso pode ser também importante para você através desse portal teremos dicas de gestão de carreira e ministério para que você possa se colocar de uma forma mais profissional e ser percebido como autoridade, gerar a autoridade necessária para desenvolver o seu trabalho e também fazer um bom planejamento de carreira e ministério e também vamos ter lições e estudos sobre louvor e adoração que a gente deixou por último na última semana, mas não é menos importante é até mais importante do que tudo porque de fato tudo isso aqui que a gente está fazendo gira em torno do louvor e da adoração é o que somos, é para que nascemos o investimento do portal é recorrente então o acesso é ilimitado enquanto você estiver dentro do portal você tem livre acesso, vai entrar com login e senha e vai participar de tudo, vai poder fazer download de todas as matérias guardar isso para você e levar também para as pessoas com quem você convive no caso, quem é líder, líderes de arte, líderes de igreja, pastores, enfim vai poder usar todo esse material, as ferramentas para os seus ministérios, nos seus trabalhos então, para você conhecer melhor o Arte Impulso eu deixei um link aqui abaixo do vídeo para que você conheça uma página de apresentação com um vídeo explicativo, com muito mais detalhes e também alguns depoimentos ou seja, uma página muito completa para você saber tudo o que você precisa sobre este portal e também tem um link de acesso para você fazer parte então é isso clique aí no link e eu te espero lá valeu!